Bom dia, bom dia, bate-papo bom dia, então rapidamente né, hoje é o grande dia no Rio Grande do Sul, então será debatido então sobre a dívida do estado né, imagina você trabalha, produz 100, ganha só 35 e a pessoa que fica com a outra diferença de 65 vai decidir então se você continua me devendo ou não, olha só que loucura né, que viagem né, isso acontece com os estados do estado do Sul aqui tá, com relação a Brasília, já falando em Brasília, fizemos o nosso fim de turno ontem, ficou em Yellow Flag, não sei porquê, bandeira amarela do Youtube, sobre a Magazine Luiza com a parceria com a AliExpress então, gente, os caras proibiram as famosas blusinhas certo, as 50 dólares né, mas agora tá no Twitter a piada né, tá aqui, agora a blusinha que vai ser comprada a 100 vai ser vendida a 150 tá, tá, então o governo ganha, a Magazine Luiza vai ganhar e a AliExpress também vai ganhar, todo mundo vai ganhar, menos quem vai pagar a blusinha que era a 50, então só é um ponto de vista tá, é um ponto de vista, mas que sim remete aí uma profunda reflexão, Magazine Luiza, quem acompanha a nossa startup que valoriza a indústria e o comércio nacional, pra quem madruga, quem tenta trabalhar, que é o nosso caso, tenta pagar imposto tá, já sabe o nosso ponto de vista sobre a Magazine Luiza tá bom, tá, nosso sonho sim, é termos, sermos um marketplace que de fato valoriza a indústria e o comércio nacional fica a reflexão então, tá bom, um ótimo dia de trabalho a todos nós e que Deus nos abençoe, porque tá cada dia mais, ah detalhe tá, muito importante, está na nossa rede X também tá, parece que uma empresa fechou a cada, fechou a cada, quatro empresas fecharam a cada minuto em 2023 no Brasil, olha que loucura que tá acontecendo no Brasil, tá bom, Deus nos abençoe